E aí fica nessa história de não sei o que... Ó lá. Alô? Ô meu amor, como eu queria falar com você, eu queria te agradecer, irmão, por tudo que você tá fazendo por mim, viado. Cozão, como é que tu tá divulgando? Hum, gostosinho. Viado, você sabe como que eu tava, viado. Eu tava na sarjeta, viado. Com as contas atrasadas, eu tive que soltar o link, viado. Viado, não é golpe não, viado. Você sabe, é cassino igual a todo mundo, viado. Na Blaze tem tigrinho, viado. Você sabe. Viado, não faz isso comigo não, amigão. Eu tirei o pé da lama, amigão. Eu paguei as contas, viado. Ó, comprei até celular novo. Pra fazer, investir na NRL. Viado, você não sabe como que eu tô forte, John. Ai, Deus é maravilhoso. Ô John, conta pra mim aqui, entre segredo. Ei, escuta, eu não tô em live, tá ligado? É, mas é, tá ligado, né, viado? Eu tava... Qual é, viado? Você mudou a minha vida. Primeiramente, Deus. Depois, você, amigão. Você me deu uma força do caralho. E nós vamos botar fudando. Isso é só o começo. Nós vai ter nosso próprio programa de televisão. Você bota fé? Daqui dois anos, nós aí, vai ter nossa parada. BDJ. Deixa eu falar pra você. Entre nós aqui, tá ligado? Eu não tô em live, não. Você ficou... Eu tô shippando muito você e aquela mulher, viado. Vocês combinam demais. Eu quero ver vocês namorando. Fazendo filhote. E eu quero ser padrinho do casamento. Eu tô casado com o meu trabalho. Tô no foco. Mas dá pra falar se você... Ela é princesa demais. Dá pra falar se rolou um beijinho ou não? Que beijinho, cara. Rolou ou não rolou? Tô no foco, tô no foco. Entre nós. Rolou ou não rolou esse beijo? Hoje foi bem umas oito. Mas hoje foi logo umas... Vixe, foi umas quatro, cinco horas só de reunião hoje. Amém. Reuniões produtivas, né, amigão? Tirei o pé da lama. Eu tirei essa porra da lama. Não tinha nada. Agora tenho fama. Dinheiro tem pra família. E não te preocupa, minha filha não nascida. Assina o contrato verbalmente agora comigo. Oxe. Já tá assinado virtualmente, presencialmente. Você quer que eu fale agora? Fala, você fala. Eu, Mau Mau, prometo que eu não vou comprar um carro com dinheiro que vai entrar do contrato novo. E vou ficar andando de nivos. E vou ficar andando de buggy e nivos. Pois não muda a minha vida se eu tiver um carro de 400 mil. Pois não muda a minha vida se eu tiver uma Porsche conversível. Amém. Amém. Assinou. Obrigado, John! Eu tirei essa porra da lama. Amigão? Amanhã ele tá saindo de pote, amanhã. Amanhã ele saiu com a pote do... Ei, John. Viado, volta logo. Tô com saudade. Papo reto, viado. Tá foda, mano, sem você, mano. Tô chegando. Quando? Pois não, vou sumir por mais três dias. Mas dia cinco você vai voltar pra cá e vai sumir mais três dias? Não, aqui no estado eu vou sumir no final de semana. Tirar férias, três dias de férias. Pra duas pessoas ou só pra uma? Amigão, cê tá fazendo completinho. Eu tô te acompanhando. Continua assim. Vem pelas beiradinhas. Sem muita sede ao pote. Tá ligado? Não precisa comer o bolo todo. Vem comendo a cereja. Entendeu? Vem de boa. Cê tá certinho. Amigão, tá fazendo completo. Cê é meu orgulho. Hã? A gente tá me julgando, seu chat. Cê é meu orgulho. Fala que eu não faço live, amigão. Acredita? Manda... Abre aí agora. Sulignome. Bota aí, John Vlogs. Site. Sulignome. Sulignome. Bota aí, John Vlogs. Vai ver todo dia o que a gente fez. Bota aí, últimos 30 dias. Aí eu quero ver o zero foco no chat. John Vlogs. Agora eu quero ver isso. Últimos 30 dias. Você fez 150 horas de live. Caralho. Olha aí, chat. Olha aí, chat. Agora vamos falar nos últimos sete. 41 horas. DRL. Sete dias, 41 horas. Em três dias, 19. Agora vamos ver o Malmão Zé, cara. Mas calma, ontem eu fiz uma live do Ruyter, né? Foi. Dois dias eu fiz uma live do Ruyter. Eu. Oito horas em três dias. Sete dias. Dezesseis horas. Quatorze. Quarenta e cinquenta. Será que eu abro live de patinete? Viado, eu tô falido, viado. Papo reto, eu tô falido, viado. Eu tenho que fazer hora de novo. Será que eu abro patinete, não tomar um milkshake, pá? Abre. Abre uma live, viado. Abre hoje uma livezinha, viado, pra nós ver. Porque precisa de conteúdo, precisa de clipada, tá ligado? Precisa da gente. Eu tô aqui também na torcida. Leva a Duda, viado. Papo reto. Leva ela pra passear no gelo. Viado, tá um bagulho tipo... Parece que eu tô assistindo aquela novela usurpadora, quando eu tinha onze anos de idade, dez, sei lá. Eu tô assim, shippando. Nunca shippei alguém assim, tá ligado? Tá gostosa essa novela. Não, você fez em catorze dias, você não fez o tanto de nada que eu fiz em sete. Aham, foi mesmo. Mas agora eu vou fazer, né? Seu sete me chama de zero foco, né? Puta que pariu. Não, agora eu vou fazer. Eu sou um vagabundo, olha, olha, você entendeu? Não, mas agora eu vou botar fudendo, amém, Jesus. Nossa, você não é vagabundo ou não, você tá trazendo conteúdo? Setembro, setembro, nós vamos fazer um conteúdo de um brabo. Marco, Marco, eu e a equipe toda, a gente tem que sentar, porque a gente tem uns quadros pra fazer na live. O que que você tá pensando? Dá pra dar uma... Dá pra você dar uma... Como fala o nome, gente? Um spoiler. Isso. Uma coisa só. Você tem qual? Tipo um spoiler de alguma coisa legal que a gente vai fazer esse mês que vem. Ah, você tem uma viagem paga, contudo, você e eu, Cabrides, pra Punta Cana. Mentira, viado. Viado, não é possível. De lá, a gente vai pra Jamaica. Meu Deus do céu. Depois da Jamaica, direto é pro Carlinhos Maia. Meu Deus do céu. Carlinhos Maia, eu vou pra onde? Eu vou pra Noronha. Meu Deus do céu. Eu quero lá dar com a tartaruga. Ai, João. Ai, que vida maravilhosa. Era a vida que eu pedi a Deus, João. Meu Deus, tá me abençoando. Obrigado. Eu nunca sei baleia, nada com a tartaruga não, cuzão. Eu vou chorar, João. João, nós tá tirando férias intermitente e trabalhando. Cuzão, ei, isso só tá começando, viu? Que felicidade. Que vida maravilhosa. Tamo junto, irmão. Obrigado por tudo. Eu vou prometer pra você que eu vou fazer completinho, tá? E esse dinheiro todo que você vai botar na minha conta não vai subir pra minha cabeça. Tá? E eu vou andar é de bug, tá bom? E posso falar pra você? Eu vou botar tudo isso aí naquele negócio lá. Mamão. Mamão. A gente pode fazer um negócio. Pega a visão. Amão. Você gasta quanto por mês hoje? Oito. Oito mil. Diminuir, tô economizando. Oito mil? Aham. Oito mil? Aham. Então tá bom. Eu te mando quinze mil todo mês e o resto vai pra sua conta da XP pra investir. Tá bom. E o que você fizer de resto, aí se você fechar púbios, caramba, o que seja, né? Mas através da agência, a gente manda quinze mil pra você e o resto pro investimento. Viado. E eu boto você com o cara que cuida da minha carteira lá. Tá bom. A gente faz essa reunião, né? É que eu tô saindo de lá agora. Vou pra outro bagulho. Tá. Pode crer. Qualquer coisa você me fala. Não, mas tipo, é que dá pra você... Tem que conversar por uma carteira sim, entendeu? Tá bom. Fechou. E Dias, tá de boa, né? Vou aqui fazer um conteúdo agora. Vou jogar um GTAzinho, tá? Trocar ideia com o chat. Tô passando raiva com esse chat aqui. Só acaba comigo, amigão. Tá foda. É o quê? É o quê? Você tá vazando todo o meu salário aí? Em seis meses, com o cara, você tem dez mil por mês. Você vai ter o dinheiro que você gasta por mês entrando todo mês, só do seu dinheiro parado. Bora, Marco. Tem live. Bora. 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 Vai abrir sua live aí que eu quero... Eu quero... Eu quero ver o que você tá fazendo aí. Cusão, calma. Faz... Calma, tô assistindo a sua, pô. Posso assistir a live do meu amigo, não? Pode. Claro. Você não vai tirar o visto, não, amigo? Só mês que vem, dia 15. Mês que vem, dia 15, que é a minha entrevista. Dia 14. Não era em setembro? Setembro. É esse mês, setembro. Dia 14 de setembro. Agora? Sim. Caralho, você é cabrito. Cabrito é dia 11, você é 14. É capaz de tu passar em cabrito, não. Viado, tomara que dê tudo certo, viado. Papo reto. Porque eu quero viajar aí, quero conhecer o Rutinho, viado. Ele vai botar eu na boa com as mulheres gringas, viado. O Rut, ele tá casado, irmão. Não cai nessa lábia, não. Ele vai botar na boa, mas ele tá casado. Ele não sai pra rodar. Ah... Vamos todo mundo de casal. Você vai com a Dudinha. Ele não sai, não? Viado, mas papo reto. Ele sai com nós tomar uma, entendeu? Fazer uns conteúdos. Viado, você tem que pegar esse carro dele aí. Viado, você tem que pegar esse carro do Braia aí, viado. Tu mutuá, papo reto. Você é louco. Não sabe passar marcha, viado. Como que não sabe, louco? Não aprendi. Fá, abre o YouTube, viado. O carro morre, eu não consigo subir a cadeira, não. Se travar, travou. Só descendo tudo. Tem que vir cantando. Eu saio de primeira, cantando o pneu. Ué, pitain. Já sabe. Você não sabe dirigir carro manual? Não sei. Isso é uma live do caralho. Você vai dirigir é o bug. O bug é manual. Aí, se você aprender num Fusca, você sabe dirigir qualquer carro. Porque falar pra você, pra pilotar aquela desgraça daquele bug, mano, o cara tem que ter... Falar pra você. Eu fiz um IRL, aprendendo a dirigir manual, eu ia ser gastado em filiço, só que eu faria pelo conteúdo. Eu não sei mesmo. Não, mas você aprendeu, você comprou a sua habilitação então, né, viado? Não, nos Estados Unidos eu fui de sonata, automático. Oxi. Olha aí, mano, que mamãozinho, viado. Parceiro, quando eu tirei minha habilitação, a porra do gol que eu tava, tava desalinhado. Tava com a bandeja fodida, mano, com a suspensão fodida, juro por Deus. Você tirou a habilitação? Tirei a habilitação. A primeira eu reprovei, viado, porque eu... É, nem vivo eu era, porra, de tanto tempo atrás que... Era um golzinho, viado, bolinha, mano, a desgraça, todo fodido, véio mesmo, zoado, mano. Hoje em dia, tá mamão, as autoescola tá botando nivos, esses carrinhos. Nivos é onde, vovó? Nivos? Nivos é onde? Viado, tem autoescola, tá botando, eu já vi até, esses carros, camaro, mas esse aí não dirige, não. É, camaro, aí tu tá pagando 10 mil pra tirar carteira, né? Pra tirar... Não, é tipo assim, viado, tem umas habilitações, que os caras fazem o merchan, mas que eles botam pra dirigir mesmo, é umas naves, viado. Tipo, é Crossfox dos Novos, tá ligado? É HB20 dos Novos, Onix, umas naves, viado. Não, velar não, os caras usam esses carrão pra fazer publicidade, que nem, bota lá, o Camaro com o nome da autoescola. Tipo, aí todo mundo chama, tá ligado? Eu vejo, né, na rua. Mas, tipo assim, os caras tá botando uns carros novos agora. Ah, se bater o carro da autoescola é o BO da autoescola, não ensinou direito, né? Lógico, né? Ué, é a mesma coisa que você for pra escola e tirar uma nota vermelha, caralho. Culpa de quem? Sua ou da professora? Da professora que não te ensinou direito? Ou sua que não estudou? Hã? O quê? Se você desse um PT na autoescola, eu acredito que eles se responsabilizariam, né? Entendeu? Eu acho. Eu acho. Eu acho que eles iam te cobrar só se, tipo, fosse um bagulho que onde você, mano, tá ligado? Você ramelou muito e, tipo, mano, na cara que foi sua culpa. Tipo assim, você vai pegar o bagulho e zaralhar. Ai, vou bater aqui, vou sair. Tá ligado? Foda-se. Aí, eu acho que os caras cobrariam. É, tipo isso. Entendeu? Então, se você fazer... Eu vou comprar um carro manual aqui na gringa. Mil dólar, eu arrumo um. Mil dólar? Ah, a presença. Mil dólar, gente. Cusão, se nós... A ideia é você ter seu visto, que eu vou passar um mês nós aqui. Vai, Orlando. Nós vai no leilão, vai comprar um carro no leilão. Relaxa, eu tenho um planejamento, cusão. Se você quiser ter visto... Eita porra, viado. Mas tem um planejamento aqui na gringa, que ninguém vai entender nada. Nós vai no leilão, vai ficar gritando. Eu, você, cabrito. Viado, imagina as ratoeiras que a gente não vai comprar, mano. Vamos fazer carrinho de bate-bate com os carros. Foda-se, mano. Vamos viver. Mano, esse conteúdo, eu tô louco pra ir logo, velho. Eu quero tirar logo esse visto. Eu tenho um planejamento. Eu tenho um planejamento nosso. Confia no pai. Vai tirar esse porra desse visto, por favor. Vai dar bom. Acabou de fazer um conteúdo agora. Não, vai fazer nada, cê é louco. Quem que vai fazer? Se fazer, vai derrubar o vídeo. O conteúdo é nosso, vambora. Sabe aquele vídeo que a gente gravou com boca da... Qual? Qual? No Louvre. No Louvre, sei. Da Mona Lisa. É, que eu peguei de referência o canal gringo lá. Fizeram e voltaram antes de mim. Vai sair hoje? Não tem como que sair. Eu acho que domingo. Viado, mas cê nem pegou o... Cês nem pegaram o... O takezinho meu, o vídeo. Pegaram? Ou pegaram? Você... Marco, cê pegou o take do... Do Mau Mau? Cadê? Caralho, cê tá falando isso aí, Boris? O vídeo tá no estágio final de edição? Meu, depois tu falou que a gente tava com ele ou não. Tá comigo o vídeo. Eu vou upar. Viado, só amanhã eu consigo. Upa aí, up aí. Faz a boa, hein? Vou fazer a boa. Preciso dar ontem. Tá bom, valeu. Dá ontem, tipo agora. Também dá live. Faz a boa. Tá. Mostra os take aí pra galera. Eu vou mostrar pra vocês, galera. Ó, se liga. Calma. Ó, se liga. Ó. Quer ver? Ó. É, vídeos. Se liga esse bagulho. Que louco. Olha a desgraça que nós fez, mano. Olha a desgraceira que nós fez, rapaziada. Quer ver? Ó. Opa. Ó. Achei. Aqui, ó. Olha. Rapaziada, vocês não pedem por esperar. É a primeira missão do Mauro ZK com o bonde do John. Olha só. Olha a sada que nós vai fazer. Chega aí. A parada é a seguinte, rapaziada. Simplesmente nós vamos colar um quadro da Mona Lisa. Zuc, não é? Mona Lisa. É Boca Lisa. É isso mesmo. A gente vai colar o quadro da... Viada, a desgraceira. Aham. Tá pronto, rapaziada. É isso mesmo. Agora só vou enquadrar a foto do Boca Lisa. E pronto. É isso aí, ó. Ó. Missão dada é missão cumprida, tá, John? O cor vai comer aí na gringa. É o Boca Lisa. É Paris. É Neymar. É Revoar. É Bonjour. Vem. O Boca Lisa, malandro. Vem com nós. Que desgraça, viada. Aí, na moral. Esse vídeo foi de fudê. Mal, mal você mora na Rua Lombroso? Vila Alpina? Tô com uma encomenda pra Suka Martins Reis aqui. É sua mãe? Viado! Quem é esse filha da puta que tá vazando meu endereço aí, ô filha da puta? Ainda bem que eu vou logo me mudar, mano. Viado, esse vídeo foi de fudê, mano. Eu não vou mostrar tudo, né? É isso aí. Eu tenho mais outras palavras aqui, mas eu já vazei até demais, eu acho. Acho que o John vai me dar uma fumada. Mas, viado, pensa no vídeo pica. Família, seguinte... Obrigado.